A CIDADE NO BRASIL É só pegar que não vai chover não Meu nome é Irão Marciel, sou mestre de bateria da Reino Unido da Liberdade Tenho 43 anos, vim para a bateria da Reino Unido com 12 anos de idade Comecei um trabalho desde criança aqui no instituto que a gente tem aqui Que antigamente era a bateria Mirim e hoje é o instituto Reino do Amanhã E vim crescendo dentro da escola, meu trabalho aqui é fundamental Dentro da comunidade, porque nós trabalhamos aqui na nossa comunidade com crianças Dentro desse instituto, não só na bateria titulada Reino Unido Mas dentro dos parâmetros que dá para a gente trabalhar A gente trabalha com as crianças do morro Olha, a bateria Furiosa não tem nada a ver com... É, por causa de que a bateria, quando entra na avenida, ela entra voragem Não tem nada com violência não Ela é Furiosa porque quando entra na avenida, ela é diferente das outras Ela tem um pulsar muito mais forte do que qualquer bateria de Manaus Desculpe a escola irmã, a escola irmã, nós temos bateria muito boa aqui em Manaus Mas, particularmente, a Reino Unido tem esse toque, né Nós temos um tom de bateria que é muito mais alto do que as outras Então é muito voraz quando a gente chega, já chega estremecendo tudo A identidade, ela foi criada, assim, por nós mesmos, desde criança Que a gente vive convivendo junto, a gente reúne o nosso grupo O grupo que trabalha comigo, porque não é só eu Eu tenho um grupo formado por 12 diretores de bateria Que vem também na nossa... Na minha mesma concepção de criança, adulto E hoje eles fazem parte da família Reino Unido Da minha família, eles são meus amigos desde criança E eles são diretores de bateria Então a gente reúne e faz o tratado de como vai funcionar a bateria na avenida Como a bateria vai se portar E nós decidimos tudo junto, é uma comissão de bateria A bateria do Reino Unido, eu falo sempre com o menino aqui Que a bateria do Reino Unido é a bateria das baterias Nós temos 300 ritmistas Só que nós temos ritmistas não só da Reino Unido Nós temos ritmistas da Alvorada, que são meus amigos Temos ritmistas da Aparecida, temos ritmistas de várias escolas de samba de Manaus Que vêm para cá pela nossa amizade Amizade que a gente constitui com essas pessoas Que nós não vetamos ninguém de desfilar numa bateria de uma escola de samba Nenhuma por quê? Porque isso é uma diversão, isso é uma aplicação das pessoas que gostam Entendeu? Para a gente é um trabalho muito sério Mas jamais a bateria do Reino Unido vai impedir ninguém Ah, porque é de uma escola, de uma terceira, de uma quarta escola A não desfilar aqui Eu sempre chamo a bateria do Reino Unido, a bateria das baterias Porra, porra, porra Opa! 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 Opa!